Então, pessoal, bom dia. Sobre o Pacto Ribbentrop-Molotov, foi esse pacto de Hitler com a União Soviética de Stalin que provocou a Segunda Guerra Mundial? Não. Que provocou a Segunda Guerra Mundial, segundo o professor Grover Ford, de Montclair State University. A Segunda Guerra Mundial começou ali quando Hitler pediu concessões territoriais em relação a Danzig, que hoje é Gdansk, na Polônia, mas era então uma região ali, todo o corredor polonês, que é a região que ligava a Polônia ao Mar Báltico, era etnicamente alemão, tinha muito alemão ali, mas estava na mão da Polônia, então Hitler pediu concessões territoriais. O mundo liberal burguês da época não considerou isso absurdo, mas o governo polonês de direita, de nacionalista facho, disse que não e já declarou mobilização. Então, segundo o Grover Ford, esse governo era extremamente atrapalhado, muito ruim. Não foi esse pacto Ribbentrop-Molotov. Esse pacto possibilitou à União Soviética lutar em melhores condições e ganhar a guerra no Japão, porque ela estava travando uma guerra, apoiando a Mongólia contra o Japão. Então, como os japoneses poderiam invadir a União Soviética ali, no Oriente, e a União Soviética ia lutar em péssimas condições em duas frentes, foi muito bom esse pacto. Tantos japoneses consideraram esse pacto uma traição dos alemães. Procurem na Wikipédia a Batalha de Kakingol. Então, a Mongólia já era um país socialista, já não existia um socialista, só em um país. Então, quando o Japão, em 1931, invade a China, ele já fica ali querendo guerra nas fronteiras da União Soviética e da Mongólia, em 1938, 39, mais ou menos. Já começa a invasão da Mongólia, os mongóis derrotam os japoneses em Kakingol, ou com altas perdas para os japoneses, eles não voltam a tentar atacar nem a União Soviética nem a Mongólia. Então, assim, o Pacto Ribbentrop possibilitou, primeiro, que a União Soviética não lutasse em duas frentes, não enfrentasse os japoneses e os alemães de uma vez só. Então, ela lutou contra os alemães em 1941, contra os japoneses em 1945. Segundo, qual foi a postura da União Soviética frente à Polônia? Tem a discussão que a União Soviética partilhou a Polônia em 1939. Não. A União Soviética, ela foi chamada pelos alemães a entrar, quando os alemães entraram no primeiro de setembro de 1939. Mas ela não entrou. Ela apenas entrou em 17 de setembro, quando o governo polonês já tinha fugido para a Romênia. O que a União Soviética colocou ali como Pacto de Não-Agressão em 1939? Ela colocou regiões da Polônia, que eram habitadas por ucranianos, lituanos e bielorussos, que não poderiam ter tropas nazistas lá dentro. Quer dizer, o governo polonês poderia lutar ali. Era um regime, uma zona de influência. Isso não foi oculto e saiu no New York Times. As províncias bálticas e Letônia, lituânia e Estônia eram regiões de interesse da União Soviética e também a região mais a leste da Polônia, que seria habitada até hoje, também por ucranianos, lituanos e bielorussos. O governo polonês sempre negou ser fascista, o governo de antes de 1939. No entanto, o exército polonês não aceitava judeus. Então, assim, bom a gente ver que a União Soviética não causou a Segunda Guerra com esse pacto. Pelo contrário, esse pacto possibilitou ela conseguir uma vitória sobre Hitler e no que é a União Soviética, em 17 de setembro, quando o governo polonês fugiu para a Romênia, entrou ali naquelas regiões a leste da Polônia, ela garantiu uma fronteira que era dela em 1909 e 1920 e tinha sido reconhecida pelo presidente americano, Woodrow Wilson, como a linha Curzon. E a própria Sociedade das Nações reconhecia que a fronteira da Polônia com a União Soviética era a linha Curzon, que é a maior fronteira de hoje, que é a fronteira, mais ou menos, a fronteira estabelecida em 1939. Então, não houve a partilha da Polônia pela União Soviética e a Alemanha, como o nacionalismo polonês passou a afirmar, principalmente depois de 1989. Tá bom? Tchau!